Se você respira metal, precisa ouvir isso? Conheça o homem que redefiniu o heavy metal, Ronnie James Deal. Nascido Ronald James Padavona, esse titã do rock começou sua carreira no final dos anos 50 com a banda Elf. Mas sua verdadeira ascensão à realeza do metal aconteceu em 1975, quando se juntou ao Rainbow. Com hits como Man on the Silver Mountain, a voz poderosa e as letras místicas de Deal cativaram fãs no mundo inteiro. Quando assumiu o posto de vocalista do Black Sabbath, em 1979, após a saída de Ozzy Osbourne, Deal não só calçou grandes sapatos como os feiceus. Faixas como Heaven and Hell e Neon Knights se tornaram clássicos instantâneos, marcando uma nova era de ouro para a banda. Mas Deal não parou por aí. Em 1982, ele lançou sua própria banda, o Deal, nos presenteando com hinos como Holy Diver e Rainbow in the Dark. E o seu gesto característico dos chifres do diabo, sim, isso é puro Deal, um símbolo que permanece icônico na comunidade do metal. Além da música, Deal era uma alma genuína e humilde. Ele liderou o projeto Hear and Aid em 1985, reunindo artistas do metal para combater a fome na África, mostrando que o metal tem coração. Ronny James Deal nos deixou em 2010, mas seu legado é imortal. De seu alcance vocal inigualável à sua narrativa mítica, o impacto de Deal no heavy metal é inegável. Então, da próxima vez que você fizer o gesto dos chifres, lembre-se da lenda que tornou tudo isso possível. Vida longa a Ronny James Deal, o verdadeiro rei do metal.